Rio, meu amor, música de Tom Robson e letra de Lauriria Oliveira Afim de amar, afim de tudo que me faz sonhar, transar no azul Feliz, mergulho no arco a dor, depois, um asa delta curta o céu De lá, a vista enfim o meu amor, tão só caminha, caminha ao léu Eu volto a vida ao visual, a desplicência jovial A sedução ao alto astral, eu queimo a língua com seu sal Ali se você fica o febril, é emoção, é juventude, é paixão Fatal E se a vida fosse só prazer, e se a vida fosse sempre flor E se o marco-íris surpreender, e se a paz rolasse ao redor Esse rio é o meu amor, e esse rio é o meu lugar E esse rio é o meu lugar E esse rio é o meu amor E esse rio é o meu lugar E esse rio é o meu lugar Amor E esse rio é o meu lugar